Bem-vindo no qual é a dica de hoje Lilia. Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. E se não tiver Lilia, vocês vão fazer ficar, hein? Bora! Vamos lá, vamos para mais uma dica preparadas para a dica da Tiara, o fundo do mar, gente. Estava aqui produzindo, aí veio essa inspiração, dividir com vocês lá no Instagram e vocês me pediram para poder estar mostrando como que eu fiz e eu vou mostrar agora para vocês. Vamos aos materiais necessários, bora lá? Para fazer essa Tiara do fundo do mar, nós vamos precisar do arquinho. Eu tenho trabalhado com esse modelo de arquinho aqui, ó, que é o flexível, tá vendo? Ele não quebra. Fazer uma Tiara linda dessa, num arquinho que quebra, não rola, né, gente? Eu vou deixar o link, tá? Do fornecedor aqui, aonde eu comprei, tá? Gente, marca, eu não sei, eu sei que é importado, tá? Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Ó, é só fazer isso aqui que ele volta e ele não machuca, tá? É maravilhoso de trabalhar. Fita, a jeans, que é maravilhosa, né? Da Sinimbo, de 10 milímetros para encapar. Pega mil, tá? Para encapar, nós vamos usar esse material, tá? Agora, o peixinho, tá? Vamos lá, serão três, peixinhos, aí você vai escolher do teu gosto, né, gente? Eu, como sempre, quero o cavalo marinho. Cadê meu peixinho? Esse peixinho aqui, que é o maluquinho, mas eu adoro ele, gente, tá? Serão três peixinhos, ó, prontinho, tá? Pra estar fazendo esse modelo. Peixinhos, tecbond, tá? A número 2 e cola quente, tá bom? E pro acabamento, gente, tá? É a lantejoula, mini paite, conhecido por algumas pessoas. Eu gosto de chamar de lantejoula, conheço como lantejoula. Eu vou usar esse tipo uma concha, tá? Gente, esse material aqui, ele é super barato, existe de diversos, tá vendo? Esse aqui não é o meu único organizador, eu amo trabalhar com isso aqui. Laço piscina, pra colar no laço em pé, ele sempre dá um resultado perfeito e rende. E é baratinho, é R$1,52 o pacotinho, tá? Ó, eu tenho a conchinha rosa e tenho o azul. E eu vou usar essa estrelinha aqui, que é vazada, tá vendo? Mas tem a branquinha também. Tem diversas outras, tá? Coraçãozinho vazado. É muito bacana isso aqui. E pra aplicar a lantejoula, eu uso a T6000. Vamos começar o passo a passo, encapando, tá? O arco, que é por onde se começa, gente. Vou pegar a pega mil, tá? Vou passar aqui, ó, uma altura de cinco dedos, gente, tá? Eu não gosto de deixar atrás da orelha da princesa, porque incomoda, tá, gente? Então, ó, eu vou colocar a fita, tá vendo? Ó, pego a mil, nós vamos colocar a fita, tá vendo? E isso aqui, nós vamos seguir na tiara toda, tá? Eu vou encapar ela todinha, assim, ó. Desse jeitinho que vocês estão vendo, ó. Encapei. Lili, dá pra encapar com outra cola? É porque eu gosto de trabalhar com a dupla face, eu gosto de trabalhar... Gente, calma, trabalha com aquilo que te traz segurança, tá? Aqui eu dou uma dica de uma forma que eu trabalho, até porque eu uso vários tipos de cola. Eu sou meio de período, tá? Então, vamos lá, ó, com o arquinho encapado, tá? Depois eu vou aplicar a etiqueta aqui. Nós vamos pegar as posições dos peixinhos, tá? Então, eu gosto de chegar aqui, ó, medir. Eu vou começar a trabalhar com o primeiro peixinho aqui, tá vendo? Aproximadamente nos dez centímetros. Você já pode aplicar o primeiro, tá? Então, ó, nos dez centímetros. Vamos lá. Eu vou pegar a tec bonde, tá? Vou colocar no peixinho. Bora. E vou dar uma gotinha da cola quente. A cola quente, ela é só pra poder segurar o peixinho enquanto a pega mil tá fazendo efeito, tá? Ó, prontinho. Ela vai segurar pra poder ir seguindo pra trabalhar, tá? Agora eu vou dar aqui, ó, dois dedos, tá? E vou colocar esse daqui. Então, ó, vou passar a cola aqui atrás. Dois dedos. Vamos lá. Agora eu vou dar mais dois dedos e vou colocar o terceiro, tá? Eu sempre gosto de deixar o mesmo espaço, gente, tá? Então, ó. Dois dedos. Ok, tá? Ó lá. Os peixinhos já estão nos seus devidinhos, ó. Deixa eu aproveitar e colocar a etiqueta aqui do ladinho. Vamos lá. Se você ainda não tem a sua etiqueta, tá? Eu vou deixar o link, tá? Olha que linda o link do Samuca. Mas, Lili, mas eu não tenho arte. Eles fazem, tá, gente? Vamos lá. Agora nós vamos começar o trabalho, tá? De decorar, gente. Pra isso eu vou pegar uma tampinha. Só pra poder não misturar, tá? Vou colocar algumas estrelinhas. Bastante. E um pouquinho de concha, tá? E vamos começar a usar a T6000, tá? Primeiro eu vou preencher aqui no meio. Depois nós vamos pra beirada, tá? Então eu coloco uma gota aqui. Uma gota aqui. Outra aqui. E aqui. Tá vendo? E vamos fazer um trabalho bem manual agora, tá? Eu vou colocar uma conchinha aqui. Aonde eu coloquei as gotinhas, eu vou colocar as conchinhas. Olha lá, ó. Tá? Tá vendo, ó? Pra preencher. E ficar parecendo o mesmo fundo do mar, tá? Ó. Aí você pode escolher as posições que você quer que fique. Olha que lindo o efeito que vai dando. Ainda mais que essa fita é azul, né? Ó. Colocamos as conchinhas. Agora eu vou completar com as estrelas, ó. Tá? Ali. Nos espaços que ficou. No espaço que ficou entre um e o outro. Eu vou colocar lá, ó. As estrelinhas. Depois, quando seca, gente, tá? É... A cola, ela desaparece, tá? Ela fica molhada agora. Mas aí, quando seca, ela desaparece. Prontinho. Olha que lindo que ficou, viu? O mesmo eu vou fazer nessa parte aqui, ó. Vou colocar cola aqui, aqui. Eu vou dando esse espaço. Fazendo tipo um zigue-zague, olha lá. Pra preencher, tá? E vou ir fazendo esse trabalho manual aqui, que vocês estão vendo, ó. Bora. Agora, colocar as conchinhas. E aí, ó. Prontinho, meninas, já preenchi e já fiz esse lado aqui. Quando secar, tá? Vai sair essa mancha aqui, é porque tá molhada. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra colocar a estrelinha do outro lado, ó. Eu coloco uma gotinha aqui, uma aqui, uma aqui, ó. Vou fazendo esse zigue-zague, tá? Olha lá. Só pra dar um toque, tô colocando uma de cada cor, ó. Tá vendo? E assim eu vou indo, preenchendo, ó. Tá? Olha lá. E quando secar, vai ficar maravilhosa. Ó. Mais uma. Prontinha. Olha que lindo, gente. Mais um. Mais uma tiara fundo do mar. Prontinho. Olha que lindo. Que vocês gostam. Que vocês façam. Que vocês vendam muito, gente. Mas que Deus venha abençoar vocês, tá? Nas vendas, nas inspirações, em tudo, tá? Cada dia trazendo um renovo. E a mensagem que eu deixo pra você hoje não seria uma mensagem, seria uma pergunta. Você tem agradecido ou reclamado? Como que você tem usado a sua boca? Pra abençoar ou pra reclamar? Pra agradecer ou pra murmurar? Porque o resultado da sua vida depende de como você tá levando ela, tá? Quando a gente agradece, a gente engrandece a Deus. A gente faz a graça de ser. Quando a gente reclama, a gente clama duas vezes. Então, se você tem reclamado, para, respira, pensa. Eu não quero reclamar duas vezes. Agradece, porque quando a gente engrandece a Deus, Deus faz a graça. A graça de ser como chuva sobre as nossas vidas. Um beijo. Fiquem na paz de Deus, tá? Que vocês tenham uma semana, um mês, um ano cheio de muitas bênçãos. E espero que vocês tenham gostado dessa inspiração linda, linda que Deus me deu. Beijão, gente.